Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal Reis 100 200, para quem não me conhece eu sou o Matheus. Hoje o dia é muito especial que eu trouxe um veículo aqui ó, mais rápido do Brasil de moto, estou com o grande Murilão, uma satisfação estar com você aqui em Ribeirão, o cara veio lá de Marília aqui, marcar presença no canal Reis 100 200, então hoje a gente vai medir os tempos da moto dele. Murilão, fala um pouco da tua moto aí cara, vem cá, vamos filmar ela. H2 mais que especial turma, balançona longuada. Galera, essa é uma Ninja H2, é uma moto que como todo mundo sabe, ela é sobre alimentada, é uma moto que é pro charge, é uma moto que tem aí 320 cavalos na roda, tem muitas modificações para suportar essa potência, é uma moto que tem balança longada, é uma moto que é preparada para provas de velocidade, provas de meia milha e de uma milha. Então vamos pôr para acelerar e ver o que ela faz de 100. Vamos ver, é 100 200 e a gente vai medir a meia milha dela também né Murilão, vamos aproveitar né. Vamos tentar fazer um tempo melhor que a gente fez lá na Full Power, as condições de aderência lá na Full Power não são tão boas né. Aqui tá melhor. Aqui a pista tá mais lisa, vamos tentar fazer um tempo melhor. Você, essa moto tá com escape full, ela tá forjada, o super charge trocado, o turbão dela, como é que tá? Tem motor forjado, tem escape full da Power, escapamento de Araraquara, tem upgrade de turbo, essa moto tem um water cooler, tem uma refrigeração guarda da turbina, perfeito. Ela tem uma balança alongada, tem a frente baixa, todo o conjunto da moto é rebaixado. Perfeito, e qual que é a relação que ela tá ali de dente ali atrás, 40? Essa relação ela tá com um pinhão 18 e uma coroa 44. 44, bom. A relação pra curta distância é pra até mil metros. É, 0,330 aí por exemplo ela dá o corte já né, mais pra meia milha então galera, que a ideia é passar na meia milha, pelo menos 320, 330, aqui na Full Power foi 320 que você passou né? 320 na Full Power. Top demais. E ela vem dessa cor assim, fosso, eu sei que fez alguma coisa nela. Ela vem com uma cor diferente né, do tipo de um cromo black, e essa aqui foi uma personalização que a gente fez lá com o Júlio de Marília, o Júlio Motopintura, a gente que tentou fazer uma cor diferente na motoca aí. Show de bola irmão, e a pneu usada, a medida que tá usando, qual que é? Aqui usa um 26017, é um pneu Diablo Superbike, é um pneu da Pirelli. O SC1 né, que é o mais chiclete. Esse é um SC2, mas não entendeu? É muito mole, mas não é o mais mole possível ainda. Cara, galera, dá uma olhada como é que fica tudo esfarelado. Ele acabou de dar ali uma pincelada no asfalto, só deu uma puxada agora, pneu quente, ele tá um chiclete. Isso aqui é fora de base. Bom, vamos pros tempos agora, agora galera. Estamos aqui já tudo preparado, mostrar um pouquinho mais de detalhe, que eu não consegui. É cheio de detalhe a moto, Murilo, é fantástico isso aqui, cara. Tem bastante coisa, tem bastante coisa. Só lembrando, galera, que ela tem um manejamento de óleo aqui, que vem da aula de prioridade, que ela não tem um cash tank ainda, eu vou fazer, por isso que dá uma meladinha de óleo aqui. Isso, isso, galera vai comentar, ah, tá vazando óleo. Não tá babando óleo o motor, não. Mas moto de corrida, meu irmão, não tem jeito, o trem vaza óleo mesmo. O trem é rei, isso aqui é cupim. Sem dó. É, isso aí. Bora fazer as puxadas, fiquem com as imagens de fora aí, e os tempos da moto, galera. Tamo junto. Deixem o like, porque merece hoje, hein? Merece ou não merece, turma? Fala aí, é aí, caralho. Ó, não programei não, não é programa do Silvio Santos aqui não. Mas foi, foi, hoje o dia é muito especial. Moto considerada a mais rápida do Brasil aí, galera. Considerada não, é, provada, né? Hoje é a moto mais rápida, parece. E vamos bater o tempo, né, dos 100, 200. É hoje, é hoje, é hoje. Vamos tentar. Vai vir um, dois aí, bem forte, hein? Tamo junto. A cava tava com um BOzinho, Murilão, tamo aqui, ó, já descobrimos o BO. Fala aí, Murilão, o que que tava acontecendo na H2? Ontem a moto tava andando normal, potência, potência, virando tempo, do nada, a moto parou de vir em tempo, perdeu potência. Falei, caramba, deve ter dado algum problema mecânico, porque o ajuste não muda, né? Ela morria. Desmontei a moto, dá uma olhada aqui a pressurização, dá uma olhada a braçadeira. Achamos o BO, turma. O turbo tá aqui, ele pressuriza dentro do watercooler, todo esse óleo aqui, galera, vem aqui da válvula de prioridade, é fazer um cash tank pra parar de vaporizar esse óleo aqui no cofre do motor. Mas o BO tava aqui, galera, a braçadeira tava solta, então a turbina pressurizava e o ar acabava escapando por aqui, ó. Então, só fechar a presilha aqui. Então o que acontece, turma? Quando a gente vinha dando a mão, a moto vinha e perdia rendimento, entendeu? Então é o seguinte, ó, imagens exclusivas, hein? Uma cava H2 desmontada aqui, olha que louco. Esse aqui é um watercooler, aqui é a bomba do watercooler. Tudo, galera, sonda, full tech, tem tudo a moto, muito top. É, eu não consigo parar de filmar essa moto, Murilão, muito 10, mas vamos pro que importa, vamos pros tempos dela, hein? Vamos botar pra andar, né? Race 100, 200, ó, o que que nós traz pro canal, galera? Merece o like esse vídeo, hein? Esse merece o like, galera, hoje a gente vai tentar fazer o melhor tempo do Brasil de 100 a 200 aqui na pista. É isso aí, vamos bater esses recordes, tamo junto. O que que foi isso? Olha a lixada, olha a pintada que o cara deu no asfalto, que riscada, velho. Primeira passada do rolê, ninguém entendeu nada agora. É isso aí, turma, testes aprovados, bora pros tempos agora. Tchau, tchau. Passada louca, moça. A moto ao vivo é outra que os 500, galera. Não sei se vocês vão ter uma base, o que que é isso pela TV ou pelo celular aí. É fora de base, o que que isso anda, galera? A gente acelerando as milzinhas aqui, p***, não dá nem graça. Tchau, tchau. Amor! Mano, pifou. Dá uma olhada nisso, lixou mais longe que ela que a menina está lá na frente, não deu um chão a moto, caramba, creche do céu, o trem é muito insano, eu já vi ela acelerando na full power, mas agora só a gente, o trem é diferente. Mano, pifou. Mano, pifou. Mano, pifou. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.